Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo, simbora lá gravar, esclarecendo alguns pontos sobre perguntas que me enviaram no meu e-mail, sobre o fundo que aparece nos meus vídeos. Então, me perguntaram, Vilminha, que gravuras são essas? Ô, gente, então, pra quem assiste os meus vídeos, que me acompanha, sabe que eu faço reciclagem, né? Esse fundo, gente, que aparece no meu cenário, de todos os meus vídeos, é a divulgação dos meus trabalhos, é os meus quadros que eu faço, são as minhas colagens que eu faço, tá? São gravuras que eu tiro de revista. Então, me perguntaram, de qual revista? Então, eu utilizo a revista, não tô aqui ganhando nada pra fazer essa propaganda, eu utilizo muito a revista Caras, que é onde eu tiro essas maravilhosas gravuras, tá? De casas, palácios, é... A revista também Casa, né? Que eu tiro essas gravuras, por exemplo, de mesas, quarto. Então, são essas revistas que eu utilizo pra tá fazendo essas colagens. Então, é... Essas colagens, gente, é como se fosse um quebra-cabeça. Primeiro, eu tenho que separar todas as gravuras, depois eu tenho que fazer isso aqui, ó, gente, ó, que vocês estão vendo, ó, eu tenho que queimar, tá? Fazer essa queimar em volta, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, é tudo queimadinho, ó, ó. Eu tenho que queimar a gravura em volta, é queimado na vela, tá? Tem que saber queimar, e na hora de fazer a colagem, é como se fosse um quebra-cabeça. Tem que saber qual gravura encaixa com qual gravura, entendeu? Não é simplesmente chegar e colar. Então, é um trabalho muito minucioso, tá? E pra que a gravura, que o quadro fica bonito, é preciso que você escolha as gravuras que você vai colocar. Então, é... Espero tá aí satisfazendo a curiosidade de uma das perguntas, é... De onde que vem essas gravuras? Então, essas gravuras vêm do meu trabalho de colagem que eu faço, ok? É... Do meu... Do meus quadros. Então, ao mesmo tempo que eu tô gravando, eu estou divulgando o meu trabalho. Então, esse é o meu trabalho de reciclagem. Outra coisa, me perguntaram também. Ah, Vilminha, é... Aqueles... Aquelas lembrancinhas que você fez com as tampinhas de garrafa, como é feito. Tá aqui, gente, ó. Essas, tá vendo, ó? É o gargalho da garrafa pet, tá? Eu corto o gargalho da garrafa pet, tá? Pego a tampa... Duas tampinhas, ó. São duas tampinhas, ó. É a tampinha que fica embaixo, e a tampinha que vai cobrir aqui, ó. Que vai ser... Aqui, ó. Vai ser a tampa da... Foi. Aqui, gente, são enfeitinhos de mesa, tá? Pra aniversário, ó. Ok? Olha por dentro. Aqui você pode pôr balinha, pra... Pode pôr um... Um chocolatinho pequeno, e pra distribuir. Essa é a tampa superior, tá? Aí, o enfeite aqui é o fundo, tá? Então, esse é o gargalho da garrafa, ok? Aí, você põe a fitinha, enfeita, e o enfeite vai ao gosto de cada um, tá? Aqui em cima, poderia tá pôr no tema da festa, que vocês estão fazendo. Então, esse é como é feito. Aí, eu uso a tampinha, o gargalho da garrafa, e cola quente, pra tá colando. E aqui, é o EVA, tá? EVA colorido, pra fazer o fundo, e aqui a tampa. Então, espero ter respondido aí a outra pergunta. Outra coisa que me perguntaram também no meu e-mail, é... As tampinhas, gente, eu vou juntando, olha quantas tampinhas tem aqui, ó. Eu vou juntando as tampinhas, uma a uma, aí, quando tem bastante, é que eu vou perfurar essas tampinhas, pra tá fazendo os palhacinhos. Pra fazer aquele ali que eu mostrei pra vocês, o enfeitinho, é esse aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou cortar, ó, o gargalho, e aqui embaixo, esse aqui, ó, como eu fiz diferente, eu vou colocar o EVA aqui embaixo, ó, pra tampar, o EVA, pra tampar o fundo. E pra colocar a tampinha, pra fazer este aqui, ó, pra fazer esse aqui, você tem que cortar aqui, ó, ó, pra que a tampa encaixe aqui, e encaixe aqui. Então, esse aqui vai ser um outro tipo de trabalho que eu vou fazer. Então, tem que ser recortado assim, tá? Agora, aqui embaixo, eu vou colocar, tá, o EVA, pra tampar, e aqui em cima, eu vou colocar a tampinha pra fechar. Ó, coloca a tampinha pra fechar, e aqui depois eu vou enfeitar também, pra ser um arranjo de mesa, tá, pra aniversário. Então, é assim. Aí, depois que você higienizou tudo direitinho, a garrafa, limpou tudo certinho, que você vai fazer o seu trabalhinho. Aí, aqui agora, você vai trabalhar, aqui em cima, você põe a sua imaginação. Espero ter respondido também essa pergunta. Ah, viu, Minha, e os palhacinhos? Bom, os palhacinhos, gente, olha, o tanto de tampa que tem aqui. Os palhacinhos são a mesma coisa. As tampinhas tem que ser, ó, perfuradas, tá vendo, ó? Tem que perfurar as tampinhas, tem que ter esse buraquinho aqui no meio, que é por onde vai passar o elástico, tá? Tá? O elástico pra prender, tá vendo, ó? Tem que ter o buraquinho aqui no meio. Esse buraquinho, gente, eu faço com o ferro elétrico, tá? Ó, o furo, e aqui vai ser passado o elástico pra fazer os bracinhos, as perninhas. Essas tampinhas já estão todas limpinhas, todas esterilizadas. E essas são as perguntas que vão chegando no meu e-mail. Aí, como é que faz os palhacinhos? Os palhacinhos já tem aí o vídeo gravado, tá? Como é feito. É, aí eu perfuro a garrafinha de iogurte, qualquer garrafinha que você tiver, pra você fazer a montagem dos palhacinhos. Tem na descrição, eu já fiz. Então, as pessoas queriam saber como é que eu fazia aqui o enfeite da mesa. Então, o enfeite tá aqui, né? Já mostrei pra vocês, ó. É, como que faz. Aqui vocês abrem, ó, por dentro. Vocês podem colocar aquelas balinhas, confete, né? Faz o confetinho, põe aqui dentro e enfeita a mesa de aniversário. Quanto ao fundo aí, gente, é isso. É o meu próprio trabalho que eu divulgo, tá? É, os meus trabalhos de colagem, tá? Que é os quadros que eu faço. E aqui em volta, ó, igual eu falei pra vocês, isso aqui, ó, é tudo queimadinho na vela, ó. Tá vendo, ó? São tudo queimado, ó. Tem que queimar na vela, saber queimar direitinho, pra não pegar fogo, tá? E aí, quando você vai montar as gravuras, você tem que saber essa que vai encaixar com essa, essa que vai encaixar com essa. E aí, você vai montando de acordo com a sua criatividade, ok? Então, espero ter respondido a pergunta aí de como era que é feita aí as tampinhas pra fazer os palhacinhos. Então, as tampinhas tem que ser perfuradas pra montar os palhacinhos. E o gargalho pra fazer a lembrancinha é cortado bem em cima. E se você quer fazer uma lembrancinha maior, né, como essa aqui, ó, você corta mais embaixo. Pra fazer menor, você corta aqui onde tá aqui, ó, o anel. Você corta a rente aqui, que vai encaixar uma tampinha aqui e a outra tampinha vai encaixar embaixo. Essa daqui não vai pôr tampinha embaixo, você vai pôr um EVA aqui embaixo pra tampar o fundo. E aí, pra ficar redondinha aqui embaixo, você esquenta o ferro e põe ela assim no ferro, tá vendo? Ela fica redondinha, ok? É, outra coisa também, gente, que me perguntaram. É, como que eu gravo? Eu gravo, gente, ó, eu tô gravando aqui no meu quarto, tá? Em cima da minha cômoda, eu não tenho um tripé. É, os meus vídeos, eles são verdadeiros. É a minha própria voz mesmo. Eu não edito vídeo, eu não corrijo nada. Às vezes eu tropeço em alguma palavra, engasgo, mas os meus vídeos, eles são verdadeiros, tá? Não tem nada corrigido aqui, não tem nada copiado de ninguém. É tudo, eu aprendi essas coisas no tempo da minha faculdade, que eu tinha o projeto, né? E lá no projeto, a gente tinha que levar as crianças pra recriação, e nessa recriação tinha as TO, que são as Terapeuta Ocupacional. Então, lá elas ensinam as crianças a fazer todo tipo de trabalho, com reciclagem, com EVA, com papel. E lá, eu, o tempo que eu ficava acompanhando as crianças, eu ia prestando atenção no que elas faziam, e isso eu fui aprendendo. Ninguém me ensinou. Eu fui aprendendo com elas, só de olhar. E aí, depois, quando eu tive a oportunidade de ter o meu projeto dentro da faculdade, eu fui aplicando esse meu aprendizado. Então, é, muita gente aí, hoje em dia, tudo se copia, né? Como diz o outro, nada se cria. Então, não, os meus artesanatos são eu mesmo que faço. Agora, se vocês abrirem aí o YouTube, aí é, o Facebook tem N's, é, enfeitinhos desse, cada um tem o seu, pode até ser igual o meu. Mas, cada um tem o seu jeitinho de fazer, o seu carisma, a sua diferença nos enfeites. Cada um tem o seu jeito. Então, o sol nasceu pra todos, como diz o outro, né? E a sombra pra quem merece, como diz o ditado. Então, cada um tem a sua especialidade, o seu jeitinho de fazer. Os meus são meus. Eu não saio copiando nada de ninguém. As ideias são minhas, é, eu que vejo como eu quero enfeitar, como eu quero fazer. É, eu faço, desmancho, se deu certo, eu desmancho, deu, se não deu, torno a desmanchar. E assim vai, sabe? É, eu vou, vou, vou até acertar tudo. E aí, é assim que eu vou fazendo. E tudo que eu faço é direcionado para o projeto até hoje. Eu já saí, né, já sou formada, já saí da faculdade. Mas todos os enfeitinhos que eu faço, todos os palhacinhos que eu faço, é remetido lá para o hospital. Então, eles vão para o hospital para que as crianças possam estar brincando. Os enfeitinhos lá também eles fazem, é aniversário das crianças, comemora tudo. Então, os enfeitinhos já vão para lá, para que eles possam estar enfeitando as mesas. Ou estar doando também para uma mãe que vai ter uma criança, por exemplo, que é aniversariando. Então, tudo tem utilidade. Então, espero ter respondido aí a curiosidade dos meus seguidores e seguidoras. É isso aí, gente. Então, os cenários que vocês veem aí, atrás dos meus vídeos, são todas obras minhas. Eu que faço, são os meus quadros. Tudo que vocês veem é os quadros, os baúzinhos. Então, eu procuro pôr para fazer o cenário. Tem gente que põe luzes, tem gente que põe fotos. De vez em quando eu ponho uma foto minha. E assim eu vou fazendo o meu cenário. Para que fique bonitinho, eu faço com muito carinho para vocês, tá? Com muita dedicação. A minha voz é essa mesmo, não tem como modificar. Espero que vocês entendam direitinho o que eu falo, né? O importante é entender o recado que eu estou dando. Agora, tropeçar, às vezes eu tropeço mesmo nas palavras. Porque eu tenho um probleminha na fala, que não venha ao caso aqui agora eu ficar ditando. Mas, às vezes eu tropeço mesmo nas palavras. Mas, do jeito que sai o meu vídeo, eu mando para vocês. Eu não tenho como fazer edição. Eu estou aprendendo agora, sou iniciante. Ainda tenho muito o que aprender. Mas, aos pouquinhos, eu vou chegando lá, tá? O importante é eu transmitir para vocês o amor que eu faço para vocês esse vídeo. E para fazer vídeo, gente, não é assim. É tão fácil, não. Você tem que abdicar de tempo. Você tem que estar deixando de fazer as suas tarefas de casa para poder estar gravando. Então, é por isso que eu peço. Vocês deixem aí os comentários de vocês, o like de vocês. Para que o canal possa estar subindo, né? Porque a gente depende dos comentários e do like de vocês, para que o canal possa estar subindo. Então, aqui é o momento que eu estou gravando para vocês. Eu estou deixando de fazer o meu serviço da minha casa. Então, mas eu faço com muito amor e com muito carinho. Um beijo para vocês. Um ótimo domingo para todos. Espero ter respondido a pergunta de todos que estavam aí me perguntando como é que eu fazia o meu cenário. Então, meus cenários são feitos assim. São com meus próprios trabalhos. Ao mesmo tempo que eu estou montando o cenário, eu estou divulgando. Então, isso que vocês veem no fundo de todos os meus vídeos, são coisas minhas. São eu que faço, tá? São meus quadros, são os baús, os brinquedinhos que eu faço para as crianças. Então, às vezes eu ponho aqui uma gravura das minhas bolsas. E é isso aí. Espero que vocês gostem, curtem bastante esse vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo da Vilminha. Tchau. Tchau. Obrigado.